Olha pra cá e sorria que eu vou tirar foto. Bom pessoal, estamos aqui em Veneza, no maravilhoso, tradicional, passeio de gôndola. Aqui ó, onde é, deixa eu tirar foto aqui, onde é tradicional os passeios, e aqui você pode observar as canoas, chamadas gôndolas, e aqui a gente vai passear aqui pelo canal, dá mais ou menos 20 minutos de passeio. Eu estou aqui, 70 quilos, aqui tem mais quilos. Ele é assim mesmo. Deixa eu sentar pra cá. Posso ficar pra cá. Isso. Mas tem jeito não, não é nosso que faz assim. Aí gente, pra você ver como é. Lindo. Opa! Aí Jesus, é com emoção. É com emoção ou sem emoção? É com emoção. Viaje conosco. Venha para Veneza com a VPI Turismo. Claro, viaje conosco. É com emoção. É com emoção. É com emoção. É com emoção. E aqui é muito vazio e aqui é a época de carnaval, as pessoas estão vestidas aqui com trajes de carnaval, em vários lugares, que é tradicional aqui na região. E agora vamos Seguindo para encontrar a guia Olha aí Esse aqui Vamos ali Frente Muita gente, pessoal Turismo Está Muito forte aqui, olha aí Outra traje Típico da época Os carnavais aqui de Veneza As pessoas estivessem aqui Para tirar as fotos Também para divulgar Sobre a cidade, né? Fazer a divulgação Do turismo na cidade É tradicional todos os anos Ali um grupo de crianças E aqui vamos entrar Daqui a pouquinho na catedral Aqui na igreja de Samar A igreja está aqui Vamos para a fila da Basílica Que é melhor a gente andar lá Gente, vem lá A gente vai apresentar para vocês É a Marta A Martinha Que é a própria quesas Comer Não, não Quesas não Depois você coloca Sim Bem Comentamos Bem Então, senhores Botaram-me a salve Só um minutinho, pessoal Salve, um minutinho, só Meu nome é Marta Salve a sua guia Estão vindo bem a minha voz aqui? Sim Sim, perfeito Bom, pessoal Vamos então fazer Tudo aqui na igreja de Samar E daqui a pouquinho A gente volta Viagem conosco Vários lugares Ok Eu sou Para São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Minas Gerais Vários lugares Perfeito Sim, ok Então Vamos começar Com a Basílica de São Marcos Estão vendo que agora Nós estamos Colocando no interior Da Basílica de São Marcos E Primeira coisa Agora nós estamos Na Praça de São Marcos A praça mais importante Vinesa Chamada assim Porque aqui Fica a Basílica de São Marcos Que é a igreja Mais importante Da cidade Mãe 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 Vem Mesclado 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 Ok Bem então senhores Começamos com as explicações Reconstruída no século XI Construída em tijolos E depois revestruída Com árvores pequenos E tudo que parece ouro É ouro É ouro puro Isso aí não é sem reluz não Né É ouro Bem Mas aqui é ouro mesmo A gente pode imaginar ali Revestimento de ouro Onde tem aquelas gravuras ali Vamos entrar Pra conhecer mais Sobre a história Dessa Catedral Estamos aqui dentro da Basílica de São Marcos No século XIII Todas as pinturas do tetros Elas são de mosaico Revestido de ouro Ouro puro de 24 pilates Sempre quando termina com o mundo Começa com o mosaico E a gente vê aqui E também mosaico Uau É uma igreja bizantina Uma igreja ordem Ela tem uma planta Em cruz grega Quatro braços iguais E em cima de cada braço Mais uma cúpula no meio São cinco cúpulas Como nas igrejas gregas E senhores Como nas igrejas gregas Orientais Olhando para a frente Tudo bem como Uma separação Esta parte Essa separação Em grego É chamada Ikonostasio Lugar das ícones Lugar das imagens Bom gente Aqui Nessa igreja Grandiosa Que você vê Nos cruz de Samar Um dos ritos Na época Era uma separação Dos sacerdotes Dos fiéis Então os sacerdotes Eles faziam As celebrações De costas Para os fiéis Então Eram separados Eles faziam Para os sacerdotes E os fiéis A força Romana Então A sua apagação O revestimento De ouro E também De mármore E O zai Que é revestido Aqui Essa Essa vazia Mas dito que é Nossa Grande igreja Podemos dizer Assim O local Do culto Da oração Estraindo As perdições Como é que vem Vamos aproximar Aqui da guia Que não dá Para falar alto E falar baixinho Devido A ordem Que vem Para manter O silêncio O barco Chegando aqui Em Veneza O juízo Final Nada a ver Com a história Da salvação Do povo E depois Tem dois Conselhos Que falam Da entrada Do juízo Do juízo Do juízo O juízo Está tudo Representado Na fachada E é verdadeiramente Maravilhosa Essa torre É chamada Torre do relógio Mas não é verdade Ela tem três relógios E o primeiro Está lá em cima Que é O sino E as duas Estátuas E aquelas duas Estátuas Vão dar Badaladas Cada hora Do dia E da noite Na hora Em ponto Antes Toca a estátua De direita Depois Dois minutos Toca também Estátua de esquerda Então Às três horas Serão Três Badaladas Mais três Badaladas Às quatro Quatro Mais quatro Cinco Cinco Mais cinco E assim Durante o dia E durante a noite Acima A primeira O primeiro Relógio Depois Um pouquinho Mais para baixo O Leal Plaza Um pouquinho Mais para baixo A Estátua da Príncipe E a Tua E duas Jardiminhas O número Dois E o número Trinta Parte mais Famosa Da Praça De São Marcos E à direita À esquerda Podem ver As procuradorias Onde antigamente Moravam os procuradores Os ministros Mais importantes Do passado E à direita E à direita À esquerda Embaixo Temos também Muitíssimas Cafeterias Cafeterias Lindíssimas Ramosíssimas Mas cuidado Também Caríssimas Em pé Um cafezinho Custa 1,50€ Mas se você Sentar Paga A praça A música O charme Da cafeteria E ao final Um café Custa 12,50€ Claro que vale a pena Mas tem que ficar Sentados Uma hora Duas horas Porque um cafezinho Rá É 12€ Mas agora Vamos ver A Cafeteria Florianca A Cafeteria Mais antiga Da Itália E a segunda Mais antiga Do mundo É de 1720 Vamos por lá E lá Tomaram Um café Boa Prova Bom pessoal Estamos procurando Aqui uma cafeteria Mais barata Para sentar Ali na De São Marco Como ela está falando Café 1,50€ Mais É Tem a Corrê Então Eles vão acabar Cobrando Um pouquinho mais caro Chega até 12€ E as crianças Aqui No passeio Está todo mundo Passeando Aqui Gente Olha Um pouco E no show Estamos aqui Em Númeria Cafeteria Que é uma Das mais Antigas Essa da flor Florian A sua cafeteria Exatamente Uma das cafetarias Mais antigas Do mundo Tem também a música Não agora A noite Temos um carnaval Mais animado Porque se não Carnaval É E temos festas Particular Nos barras Bonitas Nos barras Um pouquinho De música Para dentro Mas era Uma máscara Do médico Da peste Negra Mesmo Este senhor Com esta Máscara Branca Então Esta era Uma máscara Antiga E o médico Da peste Colocava No nariz Especiarias E ervas E achava Assim De não Pegar Doenças Imagina Quando chegava Este médico Com aquela Máscara Branca Um chapéu Preto Uma capa Preta Todo mundo Moria logo De susto Muito Muito É Moria de doce É Máscara Doce Máscara Mesa Poi Un par Vengono signore Non guardiamo Non guardiamo Per ora Per lo meno Non possiamo Ancora Poi Con freddo E niente signore Non venute più Vai C'è la riga La riga Eh Pibi Spieghiamo una cosa È uno spettacolo interattivo C'è la 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 Noi ci siamo Voi ci siete Sì E fate un bel applauso Che ci scaldiamo Vai Pronti Allora Se siamo tutti In accordo Allora Allora Le campane Non hanno ancora suonato Se suonano Guardiamo tutti male Il campanile E magari smettano Però andiamo avanti E quindi Se siamo Non ci accordo Cominciamo Siamo tutti d'accordo? Sì Oh e chi è? La Pantakin è d'accordo? Quanto entusiasmo Comici della compagnia Pantakin Sono d'accordo? Sì Bene Iniziamo Nessuna roba Nessuna roba al mondo Se è più bea E se è più bea E santo di E compagnia colosio Qualche nera Finché rimai ricordi A fianco di te A fianco di ti E sentai lassù La piedra ardenti E il soldi sta E se è più bea E se è più bea E se è più bea